Nós convocamos o Congresso para ontem, houve coro no Senado, não houve na Câmara. Para hoje, houve coro no Senado, não houve na Câmara. E agora nós vamos examinar, avaliar, não há decisão sobre o que fazer. Cabe ao presidente do Congresso Nacional convocar o Congresso Nacional. Do ponto de vista do Congresso, do ponto de vista do Senado, nós tivemos coro, mais uma vez. Do ponto de vista da Câmara, não. Então nós vamos avaliar quando é prudente, recomendável, convocar. Mas eu não tenho ainda uma decisão. Eu vou examinar, fazer essa avaliação.